Cabe agora a gente ajudar ele, né? Dar força, porque todos aqui precisam, né? É triste, cara. Acabou de desabar agora aqui, ó. Triste, triste mesmo, cara. De verdade. Olha pra você. Muito triste, véi. Aí, ó. Tá cada vez pior, ó. Não sabe nem o que faz. Muito triste isso daí, véi. Vamos lá pra você. Ai, meu Deus do céu. Você quer pôr a fita mais pra cima? Por quê, ó? Porque ali, ó. Ali tem dois botijões de gás, é bem ali? Entendeu? Então aí, ó. É o mais perigoso. O policial aqui tá pedindo pra gente se afastar, porque... Por causa dos botijões de gás. Vou encerrar aqui, galera. Vou encerrar aqui, beleza? Porque... Corre risco de explosão, né? Beleza? Fica com Deus aí a todos. E aí Obrigado.